Os chefes de equipa da urgência do Hospital do Litoral Lentejano demitiram-se. A RTP sabe que houve já uma reunião de urgência com a administração na sequência da carta que enviaram ao diretor clínico do hospital a queixarem-se das condições de trabalho. Os chefes das urgências de missionários alegam falta de pessoal e de material.